Olá, olá! Eu sou Danilo Delia e este é o CineChef, o programa que une gastronomia e cultura pop na cozinha mais nerd da internet. Eu terminei de assistir a série Cursed da Netflix e no programa de hoje então vai rolar a crítica e uma receita inspirada na série. Agora, não esquece de se inscrever no canal. Clica no botão, vai! Aperta! Eu espero. Do it! Já apertou? Just do it! Estou esperando. Do it! Deu? Ok. A série Cursed, A Lenda do Lago, da Netflix, é baseada num livro do Thomas Wheeler e ilustrado pelo Frank Miller, um autor super conhecido também das histórias em quadrinhos. Nessa adaptação, ele reconta a história do Rei Arthur e da espada Excalibur, mas pelo ponto de vista de Nimue, uma jovem fei que mais tarde se torna a famosa Dama do Lago e que também no conto original entrega Excalibur para o Rei Arthur. O elenco conta ainda com Gustavo Skasgar, o antigo Floch de Vikings e com outros atores que não são tão conhecidos aí pelo grande público. A premissa da série é boa, mas o roteiro deixa a desejar pelas suas soluções fáceis e aleatórias da trama. Tudo parece aí ser meio ao acaso. As localizações entre um lugar e outro parecem ser muito próximas, levando em consideração que naquela época uma pequena viagem levava dias. Os atores também não entregam lá grandes performances, com exceção de Gustave, que ainda carrega consigo alguns dos trejeitos de seu antigo personagem em Vikings, o Floch, e acaba contaminando a construção de seu personagem atual. Dito isto, a série é boa como passatempo e para conhecer a lenda da espada Excalibur a partir de um ponto de vista feminino. Eu não li o livro, então eu não posso fazer a comparação da adaptação para a TV. Por isso, se alguém aí de vocês leu o livro, não esquece de deixar a sua opinião nos comentários do vídeo e diz pra gente se a adaptação da TV não fez jus ao livro. A série inteira está disponível na Netflix e agora não há notícias de uma segunda possível temporada. E para o prato de hoje, inspirado na lenda da espada Excalibur, eu vou fazer um risoto de três cogumelos. Você vai precisar de Uma xícara de arroz arbóreo Cogumelos tipo champignon marrom Tipo ostra e tipo portini Meia lata de ervilhas Duas xalotas ou cebolas 200 ml de vinho tinto 30 gramas de parmesão ralado Caldo de galinha 35 gramas de manteiga Sal e pimenta Pique as xalotas ou as cebolas e coloque para refogar em um fio de azeite. Em seguida, adicione o arroz arbóreo, misture bem e adicione de duas a três conchas do caldo de galinha. Eu fiz um caldo de galinha com o resto das cascas de legumes. Mas se você quiser também fazer essa receita totalmente vegetariana, Substitua o caldo de galinha por um de legumes apenas. Vá mexendo para que o arroz não agarre na panela se você estiver cozinhando em uma panela que não é antiaderente. Espere o caldo reduzir até quase secar e coloque metade do vinho. Mexa bem novamente até o líquido quase secar. Em outra panela, adicione um pouco de manteiga com sal e refogue os cogumelos frescos. Eu estou usando o portine desidratado, então ele vai entrar depois direto no arroz. Refogue bem os cogumelos na manteiga e tempere com sal e pimenta. Vá adicionando mais caldo no arroz e repetindo o processo de mexer e secar. Vá adicionando também punhados do queijo parmesão ralado durante esse processo. Enquanto o arroz ainda estiver meio crocante, adicione o cogumelo portine. Como ele é desidratado e foi reidratado com água antes, ele vai proporcionar um sabor forte para o arroz. Experimente de vez em quando para ver o ponto do arroz e o sabor. Deixe o caldo secar e agora adicione os cogumelos frescos refogados na manteiga. Coloque mais parmesão, adicione mais caldo e deixe cozinhar. Mas vá mexendo sempre. Já quase no final, adicione as ervilhas e esse ingrediente é opcional. Eu estou usando porque eu tinha mais sobras na geladeira. Adicione o restante do vinho e deixe secar novamente. Experimente o arroz. Eles têm que estar al dente, ou seja, um ponto crocante bem no meio. Mas se você não gosta assim, deixe ele cozinhar um pouquinho mais. O risoto não pode ficar seco. Ele tem que ficar cremoso. Por isso, não deixe secar totalmente. Desligue o fogo, adicione 35 gramas de manteiga sem sal, mexa bem até ela incorporar bem no risoto. E deixe descansar aí por 5 minutos antes de servir. Essa receita leva aproximadamente uns 20 minutos para fazer e ela serve bem até 3 pessoas. E esse é o risoto de 3 cogumelos. Eu decorei o risoto com um stick de queijo com gergelim. E esse foi o meu prato inspirado na lenda da espada escálido. Existem muitas interpretações da lenda e esta foi a minha na cozinha. Agora, eu espero a sua colaboração com aquele like no vídeo e a inscrição no canal se ainda não fez lá no começo. Agora, eu também espero vocês no próximo vídeo para umas dicas daora sobre equipamentos da cozinha. Não esquece então de ativar as notificações para não perder essas dicas preciosas. Eu sou Danilo Delia e esse foi o CineChef. Tchau! E aí